E no Resenha Tricolor dessa semana, um convidado muito especial, Luciano Schuque, o apresentador da SPFC TV. Acabamos de gravar, falamos de Jogos de Libertadores, o que aconteceu, o que vai rolar nessa quarta-feira, personagens da história falando de Leonardo, tem o Tom Ruiz visitando o jogo lá no Piru Visto de Casa e também a análise tática com o Daniel. Clica no link aqui embaixo pra assistir o programa completo, tá bem legal. Parabéns, Resenha Tricolor! Vem trabalhar com a gente, né? Vem trabalhar com a gente!